Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Luiz, sou o P.O. do grupo Squad do Beats, que é composto, além de mim, também pela Carita, Laura, Lara, Osleide, Ana Carolina, Bruna, Ederson, Enzo e Marcos. Em pesquisa feita sobre o assunto que iremos abordar, encontramos duas pessoas em específico. A primeira é a Maria, consumidora de artesanato, e que ela queixa muito do valor alto das peças do mercado e acredita que há uma falta muito grande de empresas voltadas para esse ramo. A segunda pessoa é a Pâmela. A Pâmela queixa da discriminação no mercado de trabalho e que ela não consegue arrumar de forma alguma um emprego formal por ela ser transgênero. Sendo assim, chegamos à conclusão de algumas dores do mercado. Dessas dores do mercado, vemos então os preços altos, a baixa qualidade dos produtos, a falta de profissionais qualificados e a falta de acessibilidade ao produto. Que para montarmos a nossa empresa, a gente teria então a solução de capacitar profissionais para a área, utilizar materiais de origem reciclável, empregar a minoria na sociedade e o atendimento online. Então, junto com essas dores do mercado e a nossa solução, montamos a empresa chamada La Capacitação. A empresa vai ser com salas de treinamento bem amplas, com treinadores para capacitar todos os nossos profissionais da área. Esses profissionais, então, conseguirão fazer os nossos produtos artesanais com qualidade. Então, trabalharemos em duas etapas. A primeira etapa vai ser a nossa qualificação profissional, onde a gente vai desenvolvendo habilidades dos funcionários, dos nossos professores. E a segunda será a produção e venda, que vai ser a nossa confecção dos nossos materiais artesanais, no nosso próprio produto, para a venda online. No preço, temos um custo fixo mensal de R$ 176.990, que refere-se a salário dos funcionários, água, energia, internet e telefonia, materiais de limpeza, aluguel, matéria-prima e o pagamento para o nosso investidor. O investidor vai ser um de nossos sócios proprietários, que ele vai inicialmente aplicar o investimento de R$ 250 mil, onde pagaremos o valor de R$ 15 mil mensais para quitação da dívida. Quanto ao nosso produto, o investimento mensal com a matéria-prima é de R$ 100 mil. Se colocarmos a nossa matéria-prima com a média de gasto de R$ 43,00 para a produção de cada um de nossos produtos, a gente vai conseguir, com um valor mensal de R$ 100 mil gastos, a gente vai conseguir produzir 2.326 produtos para a venda. Se a média de preço para a venda foi de R$ 120,00 para cada um de nossos produtos, a gente vai ter, então, um caixa bruto de R$ 279.069,77. Tirando o nosso custo fixo mensal, teremos um caixa positivo de R$ 102.078,77. O nosso investidor vai cobrar o valor de 20% em cima do valor aplicado por ele. Ou seja, o que a gente pegou com ele de R$ 25 mil iria para R$ 30 mil de dívida ativa. Então, em dentro de um ano e sete meses, já teremos a nossa dívida ativa quitada com o nosso investidor. As nossas vagas vão ser divididas da seguinte maneira. 32,66% das nossas vagas vão ser destinadas a homens e mulheres trans. 32,66% para pessoas de renda média baixa. 2% para pessoas com deficiência. 32,66% para pessoas fora da política de inclusão. A gente consegue, então, ver que a nossa empresa é visivelmente um projeto social e que apoia as pessoas discriminadas. Para quem olha de fora, acha que a gente é só mais uma empresa ou qualquer com produção de artesanato. Mas a gente não conhece nenhuma empresa que consegue arcar com todo o custo de um treinamento profissional para todos os seus funcionários e também a comercialização de um produto com um baixo custo, que a gente conseguiu tangibilizando essa ideia apenas com a utilização de material reciclado. Então, fica aí o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção de vocês.